Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Eu sou o Ali, dono do canal Android Sempre E hoje rapaziada, estou aqui com um vídeo pra mostrar pra vocês que tem mais dispositivo recebendo a atualização da Samsung É muito importante o seu like, se inscreve, se inscreve no canal de paraquedas, ativa o sininho pra você receber todos os vídeos novos que eu postar aqui no canal E é claro né pessoal, o nosso canal é secundário da Android Ali, é muito importante você seguir a gente lá Fechou? Sem mais delongas, bora pro vídeo Compre na Ição rapaziada, aqui você encontra camisetas, mousepad Tem também camiseta infantil 100% poliéster Tem também é claro, bode bebê Placa quadro decorativo MDF 30x20 Tem também aqui mousepad neoplex estampado Tudo isso personalizado rapaziada Tantas camisetas, tanto também camisetas infantil Placa quadro, tudo decorativo Você pode personalizar do jeito que você quiser Você pode personalizar da forma que você mesmo preferir Tem a opção aqui de escolha o produto Adicione texto, adicione arte Enviar a imagem que você tem aí no seu computador Tem aqui nome e número, meu design e adiciona QR Code Olha que legal E galera, aqui você pode salvar Salvou, você pega e venha comprar o seu item E olha que legal, apenas por 14 reais galera E tem bastante produto aqui na loja Insan On Tá pessoal, parceiro aqui do canal Android sempre Obrigado por se tornar parceiro aqui do canal E galera, muito em breve a gente vai fazer aqui também A camiseta do canal E quem sabe rola sorteio aí, muito em breve Obrigado Insanion, link na descrição Bom pessoal, primeiro modelo que eu estou recebendo a transição aqui É o Galaxy A23, USB na Nepal Com binário 1 A235 FXXU 1AVE6 Binário 1 Tá pessoal, como você pode ver aí Galaxy A23 Aí tem aqui pessoal Galaxy A22 USB na Tailândia Com binário 3 A225 FXXU 3BV D8 Binário 3 Tá pessoal Galaxy A22 Tem aqui também, rapaziada Galaxy A31 USB na Vietnum Com binário 1 Ou seja, mais Galaxy A31 USB Estou recebendo aí em mais países aí no Android 12 Então muito em breve já vai chegar aqui no Brasil Está recebendo a Vietnum já Então logo logo já vai chegar no Brasil aí O update do Android 12 no Galaxy A31 Fica atento no canal Que assim que sair novidades do Android 12 aqui no BR Vou trazer um vídeo pra vocês Vou fazer um vídeo alertando bonitinho pra vocês E é claramente vai ter conteúdo aqui bonitinho pra vocês Ok pessoal Tem aqui pessoal, penúltimo aqui Galaxy A10S Estou recebendo aí no Paraguai Com binário 6 A17 MU BU6 CV D1 Binário 6 Galaxy A10S E por último rapaziada Galaxy M51 USB na Paquistão Com binário 4 M51 5 FXX S4 CVE 2 Binário 4 Galaxy M51 Então esse foi o vídeo de hoje pessoal É muito importante palertar pra vocês aí Pra poder incentivar né Enfim, deixa o like Deixa o likezão aí Pra fortalecer a gente aí Porque quanto mais likes você deixar A gente vai poder estar engajando mais No nosso trabalho Nosso conteúdo galera Então tem vídeo todos os dias aqui no Android A Então segue a gente aí nesses dois canais Ativa o sininho do DroidAli também A gente posta muitas informações Na Samsung Inclusive saiu do Android 12 Lá do Galaxy A12 Uma informação bem legal lá Desse aparelho Se você tem Corre lá no DroidAli Então fica atento Nesses dois canais Aí ok pessoal Então é isso aí meus queridos Ficando por aqui Nós nos encontramos no próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau